O governo Bolsonaro está acabando, mas como será que o governo dele foi de verdade? Quais os pontos positivos, os feitos, as realizações, as obras do governo Bolsonaro? Mas ao mesmo tempo, quais foram os pontos negativos? O que deu errado? Onde Bolsonaro errou? Tudo isso você vai ver no vídeo de hoje, que é uma retrospectiva sobre o governo de Jair Bolsonaro. Mas antes, deixe o seu like nesse vídeo, comente aqui embaixo, diga o que você achou do governo Jair Bolsonaro, o que foi bom, o que não foi, deixe sua opinião aqui, aproveite e inscreva-se no canal, ative o sininho para que você receba mais análises sobre a política brasileira. Afinal, eu já falei aqui, esse é o melhor canal de análise da política do Brasil. Primeiro, eu não preciso lembrar que Bolsonaro foi o primeiro presidente, desde que a reeleição foi instituída, que disputou a reeleição e não foi reeleito. Durante boa parte do governo dele, ele teve avaliações, entre positivas e negativas, avaliações positivas muito ruins, bem próximos ao que Collor teve e ao que o segundo mandato de Dilma, que foi empichado, também registrou. Mas é preciso lembrar que Bolsonaro foi o único desses que enfrentou uma pandemia mundial, uma crise gravíssima. No fim, Bolsonaro teve um governo, como todos os outros, de erros e de acertos. Mas onde ele errou e onde ele acertou? Vamos lá que eu vou começar pelos acertos. Eu vou começar pelas realizações, pelos feitos, pelas obras, mas você que odeia o Bolsonaro, calma um pouquinho, porque eu vou chegar no final ou mais pra frente, onde eu vou citar todos esses erros. Então, assim, a gente precisa fazer uma retrospectiva sincera aqui. E eu vou começar pelos acertos justamente pra mostrar que onde Bolsonaro acertou, talvez não tenha tido o impacto eleitoral que ele, Bolsonaro, esperava, e as coisas onde ele errou teriam muito mais impacto eleitoral. Por exemplo, foi no governo Bolsonaro que mais empresas foram abertas no Brasil. Cerca de 8 milhões de empresas. Esse número, esses mesmos 8 milhões, o PT demorou 14 anos em seu governo pra registrar essa mesma marca. Além disso, na segurança pública, o Brasil atingiu o menor nível de assassinatos desde 2011. E se você for comparar governo com governo, foi a menor redução de homicídios da história do país. As invasões de terra também caíram 96% no governo Bolsonaro. E a titulação de propriedade, ou seja, a entrega de títulos pras pessoas que já ocupavam a terra, mas ainda não tinham a propriedade dela, chegou a 400 mil títulos entregues. Esse número é maior ainda do que a soma dos governos FHC, Lula, Dilma e Temer. O Auxílio Brasil, mesmo criado contra a vontade de Bolsonaro, você lembra que ele não queria criar, ainda mais nesse volume, nem no auxílio emergencial na pandemia, ele não queria criar nesse tamanho, ficou marcado como o maior programa social da história. Afinal, se você pegar a média dos vencimentos, dos benefícios no Bolsa Família, eram de R$190,00 e depois, com o Auxílio Brasil, passou de R$400,00 e depois para R$600,00 na média. Ele, querendo ou não, ele criou o maior programa social da história do Brasil. As estatais, que até 2018 davam prejuízo da ordem de R$32 bilhões por ano, em seu governo, pegando os quatro anos e tirando a média, deram lucro de R$100 bilhões, ou seja, de um prejuízo de R$32 bilhões, saíram para um lucro de R$100 bilhões as estatais durante o governo Jair Bolsonaro. Bolsonaro também concluiu cerca de 40 obras que vinham paradas de outros governos, especialmente do governo petista. Então, esse é outro resultado positivo de seu governo. Mas aí, você deve estar pensando, ah, Lucas, do jeito que você falou, pareceu tudo lindo, tudo maravilhoso, o melhor governo da Terra. Não, porque Bolsonaro, como eu disse lá no começo, errou naquilo que era mais grave para a população, naquilo que era mais necessário para a população. E seu governo, óbvio, teve esses erros. Eu vou listá-los aqui. A inflação, ou seja, o aumento de preços durante o governo Bolsonaro, foi o maior, se você pegar a média, desde o segundo mandato do Fernando Henrique, ou seja, Bolsonaro tornou mais caro viver no Brasil. O brasileiro também ficou mais pobre no governo Bolsonaro, comparado com a média, ou com a renda média do governo anterior. Para esse, a renda do brasileiro caiu de R$2.800 para R$2.600, na média com Bolsonaro. Ou seja, o governo Bolsonaro empobreceu a população. O crescimento econômico, ou crescimento do PIB no governo Bolsonaro, também é o menor desde a década de 80. A média aí, você pegar os quatro anos, tirando os positivos e negativos, daria 0,7 de positivo. Com isso, Bolsonaro supera, ou, na verdade, toma a lanterna de Dilma e Temer em crescimento econômico no ciclo de quatro anos. Ou seja, com Bolsonaro, o Brasil cresceu menos do que com os outros. Mais do que isso, para arrematar e para ser aquele que ficou marcado como o maior erro de Bolsonaro, enquanto o Brasil concentrava 2,7% da população mundial, o Brasil chegou a ter 13% dos mortos pela Covid. E a pandemia foi o grande calcanhar de Aquiles de Bolsonaro. E aí, você que é fã do Bolsonaro, deve estar falando, Lucas, esses dados econômicos ruins foram causados pela pandemia. Sim, foram muito afetados pela pandemia. O governo Bolsonaro foi muito prejudicado pela pandemia. Mas, ao mesmo tempo, quem odeia o Bolsonaro está falando, Lucas, esse aumento aí na abertura de empresas foi causado pelo desemprego. Ou seja, as pessoas estavam desempregadas, elas precisavam empreender, fazer bico, abrir MEI. Então, também tem dados que parecem positivos do governo, que também tem a ver com problemas do governo. Então, assim, Bolsonaro foi um governo que, como eu disse, errou muito e acertou muito. Mas, o grande detalhe é que Bolsonaro errou naquilo que era mais caro à população. Ou seja, enquanto a segurança pública, a abertura de empresas e etc., aquilo que mais pesava, que eram preços de alimento, renda, emprego, todos esses dados econômicos que mexem com o bolso das pessoas foram os mais negativos do governo. Então, Bolsonaro enfrentou muita dificuldade no debate eleitoral justamente porque aquilo que realmente importava para a população ele teve índices negativos e era mal avaliado. Fora isso, no momento em que a população mais precisava de um líder, que era a pandemia, Bolsonaro escolheu promover narrativa, fazer o diferente do resto do mundo. Então, ele falava, primeiro falou que era uma gripezinha, depois falou que não era grave, depois negou, falou mal das vacinas e etc. E, ao mesmo tempo, ele cometia um erro estratégico porque o Brasil foi o país que mais comprou e que mais vacinou e, ao mesmo tempo, Bolsonaro falava mal das vacinas. Então, assim, ele cometeu um erro, ele deixou a população insegura ou, pelo menos, ele comunicou a insegurança porque eu até acho que o desempenho de Bolsonaro na pandemia foi pior na comunicação do que na ação no momento que a população mais precisava. Então, você imagina que no recorte econômico, que é aquilo que mexe no bolso das pessoas, que é aquilo que mais importa em uma eleição e aquilo que mais importa na avaliação do governo, os resultados eram ruins. Tudo bem, pode falar que foi impactado pela pandemia, mas eram ruins. E, na pandemia, que ele podia dar segurança para as pessoas, mostrar que estava ali para cuidar de vidas, para cuidar das pessoas, como outros grandes líderes mundiais fizeram, ele preferiu usar narrativa, copiar Trump, copiar, fugir da lógica e, com isso, se a economia estava ruim e pessoas estavam morrendo, as pessoas atribuíram a culpa a ele. Então, no fim, só para resumir essa retrospectiva do que foi o governo Bolsonaro com dados, Bolsonaro acertou, acertou muito naquilo que não era prioridade da população naquele momento e errou. Errou muito naquilo que era prioridade para a população e, por isso, o resultado eleitoral dele, apesar de não ter sido ruim, não foi o da reeleição, que é o natural dos candidatos à reeleição. É isso, muito obrigado por você estar aqui, espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido esse vídeo, se você vai discordar, comenta aqui embaixo, mas deixa o seu like antes, ajuda aí a gente e inscreva-se no canal e ative o sininho para que você receba mais análises políticas, mais análises sobre o que aconteceu, o que está acontecendo e, principalmente, o que vai acontecer na política brasileira. Muito obrigado e tchau!